Projetos contraditórios querem a desativação ou a criação de um parque no elevado João Goulart. Uma discussão que foi feita muito durante esse ano. Reportagem Marcelo Matos. O futuro do Minhocão é permanecer no passado. Mudança ficará restrita apenas ao nome de Costa e Silva para João Goulart. O elevado passou a receber os carros na década de 70, na gestão Maluf, para ligação da zona leste a oeste. Os urbanistas consideram o projeto uma aberração que provocou enorme degradação urbana aos bairros vizinhos no centro de São Paulo. Em 2014, a Câmara Municipal incluiu a desativação progressiva do seu uso por carros no plano diretor. O vereador José Polici Neto, do PSD, conseguiu aprovar uma lei pela criação do parque, sancionada pelo prefeito Dória, justamente com o veto ao fechamento do trânsito, mas acatou mudanças no horário do funcionamento. Já com Bruno Covas, na prefeitura, surgiu um projeto do arquiteto Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba, que recebeu apoio do governo municipal, incluindo o anúncio da primeira fase, com 900 metros, na área sobre a Avenida Marau Gurgel, entre a saída da ligação leste-oeste e o entroncamento com a Avenida São João. Mas a repercussão contrária foi grande, e o município desistiu do modelo, e pesou também a decisão da Justiça, acionada pelo vereador Caio Miranda, para barrar o projeto, e agora, no final de 2019, o parlamentar do PSB, conseguiu aprovar na Câmara, em primeira discussão, seu projeto pela desativação total do Minhocão. Não dá para mudar o plano diretor, exceto se o prefeito mandar um projeto para a Câmara. Diante da realidade, a gente tem duas opções, desmontar o Minhocão ou fazer um parque. Em 2018, foi aprovada uma lei para criar o parque do Minhocão. Eu votei contra, só que, na hora de sancionar a lei, o prefeito Dória vetou a possibilidade do desmonte, desrespeitando o plano diretor. No momento seguinte, a gente apresentou esse projeto, que foi aprovado agora, em primeira votação. Em paralelo, a lei que cria o parque do Minhocão está judicializada, porque ela é inconstitucional, o vereador não pode criar parque. Portanto, aprovar em primeira votação o PL que autoriza o desmonte e exige uma requalificação de toda aquela região, é uma vitória importante, que a Câmara está dizendo para a Prefeitura. Não queremos uma única opção, a gente quer a melhor opção, e que o desmonte seja considerado também. O vereador Caio Miranda também propõe um plebiscito para a consulta à população sobre o destino do Minhocão. Diante do exposto, com uma movimentação superior a 60 mil veículos por dia, o elevado João Goulart deve manter a sua função idealizada na década de 70, sem demolição ou parque. Um indicativo claro é que, nesse momento, a Prefeitura faz obras para elevar a altura dos gradis e a construção de acessos para servir aos pedestres quando a via fica fechada nos finais de semana e também feriados, com a expectativa de um chamamento público à iniciativa privada para a ocupação da área debaixo do Minhocão. Então, vamos lá.